Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, com muito amor e carinho pra vocês. Tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, né? Tava um pouquinho sumida durante alguns dias, mas tô de volta aqui, gente, com mais um videozinho. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade, tá bom? Então, estou com a minha cara inchada aqui de sono, pra poder um pouquinho tempo e tô aqui na cozinha pra preparar um cafezinho e adiantar umas coisinhas que eu tenho que fazer aqui, tá bom? Então deixa muito like e me segue aqui nas redes sociais que eu vou estar aqui embaixo pra vocês não deixar de me acompanhar por lá, tá? Então, é... clica aqui e me segue por lá também, tá bom? E bora lá, gente, vou fazer um cafezinho. Já deixei a água, só falta ligar o fogão. Tá, mas já tá aqui dentro da... da panela água. E vou ligar enquanto isso vou lavar aquela bacia que tá limpinha, né? Deixando a rapinha. E, gente, olha o que tem esperando aqui pra tá dobrando todas essas roupas, né? Que eu tô... é... tá no varal, mas tava secando. Mas eu deixo aqui, ó, de frente à janela, rapidinho, seco. Vou mostrar pra vocês como tá o tempo, gente. Não dá pra perceber, assim, porque dá muita claridade, né? Porém, tá um sol, tá um calorzinho super gostoso, muito bom mesmo. E rapidinho seco as roupas. Então, é isso, bora pro vídeo. É, vou deixar o café ligado enquanto isso vou adiantando aqui junto com vocês. E aí, gente, olha o café ligado. 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 E aí, gente, olha o buffet. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E bora dobrar aqui as roupas enquanto o café está coando ali na garrafa. Vou começar dobrando aqui. Vou dobrar e colocando aqui em cima do sofá. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.